Boa noite, Bruninho. O Valadar chega na Taça Braly com uma vitória que acontece na segunda parte e a inaugurar o marcador é o Bruno que o faz. Qual é a análise que faz deste jogo? Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Canidelo tem bons jogadores, tem uma boa equipa. Não tivemos muito tempo para preparar o jogo, mas penso que a vitória acaba por ser justa pelas oportunidades que criámos e o resultado é justo. Qual é o vosso objetivo nesta Taça Braly? O objetivo agora na Taça Braly é tentar vencer. Iniciámos a Taça Braly a preparar a época. O nosso objetivo não era este. Já que estamos nesta fase, agora é tentar ganhar os jogos que faltam para vencer a Taça Braly também. Muito obrigada. Obrigado eu. Boa noite.